Muito bem, nessa lição então vamos falar do plano de ação utilizando o modelo 5W2H. Então, nós vimos uma ferramenta para poder propor as soluções e organizar essas ideias, outra ferramenta para priorizar algumas ideias caso seja necessário, e agora o plano de ação de fato. Então, tudo que a gente já priorizou, já filtrou e de fato quer levar para o plano de ação, a gente traz para a nossa ferramenta, para o nosso padrão que vai ser o 5W2H. É interessante a gente montar um plano de ação nesse modelo, porque ele tem duas informações que são essenciais, que é o prazo e o responsável. Então, quando a gente pergunta quem fará a ação, que é o RU, é o responsável, e quando será feito é o prazo. Então, o que será feito, quando e quem, são as três informações básicas necessárias de um plano de ação. Mas nesse modelo, a gente pode ir um pouco além, colocar outras informações que ajudam a gente a complementar e entender melhor o que será feito. Então, quando a gente vai além do prazo e do responsável, nós temos outras informações interessantes. Por exemplo, onde será feita a ação, que é o WHERE, e por que será feita essa ação? Essa pergunta do porquê é legal, porque a gente consegue vincular a solução que a gente está colocando no plano de ação, ou seja, o que será feito com a causa priorizada. Então, como para cada causa priorizada, cada causa do meu problema, eu definir possíveis ideias, possíveis ações, é nessa pergunta do plano de ação que eu consigo dizer, fazer esse vínculo, dizer, olha, essa ação está sendo implementada para resolver tal causa, para tentar eliminar tal causa. Então, é legal ter essa pergunta aqui. Como será feita a ação? Então, isso também é importante, porque a gente não fica só no que será feito, mas também já explica como será feito. Então, isso já é um aprofundamento, um entendimento maior. E quanto vai custar, né? O impacto financeiro, normalmente, é o que a gente coloca nessa pergunta aqui do quanto vai custar do how much. Então, são cinco W's e dois H's, justamente porque são essas sete informações que, em inglês, representam, né, cinco palavras com W e duas palavras com H. What, when, who, where e why, que são as cinco palavras com W. O que será feito, o prazo, o responsável, onde será feito, por quê... E aí, eu venho para as duas perguntas com o how, né, com o H. How e how much. Então, how, como será feito. E how much, normalmente, a gente fala de custo. Então, a ideia do plano de ação, o modelo do plano de ação é muito simples, né? É essa planilha, né, com as colunas. E cada solução que eu propus, eu coloco aqui numa linha e vou preenchendo as informações. Então, tudo que será feito são as ideias, as ações, né, propostas que foram priorizadas, né? E aí, eu vou preenchendo as outras informações. Quem que vai ser feito, né, o responsável, onde, por quê, o prazo, como e quanto, né? O quanto, ele pode ser representado, né? O how much, o quanto, é por questão de tempo, volume, temperatura ou, normalmente, o mais comum é o financeiro. O mais interessante é naquela coluna do quanto, do how much, a gente dizer o quanto custa essa ação, tá? Então, a minha sugestão é que vocês preencham essa coluna sempre nesse sentido, ok? Nós podemos, então, pegar, né, o nosso exemplo do fast food pra preencher o nosso plano de ação. Eu vou, então, pegar as ações que eu priorizei da matriz de priorização, colocar aqui. Vocês podem pegar as ações que vocês priorizaram e fazer o plano de ação, tá? Então, pausa o vídeo, faz o plano de ação de vocês, depois volta aqui, eu vou mostrar o meu gabarito. Muito bem, então, no meu caso, o plano de ação ficou dessa forma. Eu priorizei essas ações. Criar a planilha de controle no Excel, fazer um on-the-job training, rever o quadro de limpeza e revisar o procedimento de limpeza. Quatro ações priorizadas que eu vou preencher, então, o meu plano de ação no modelo 5W2H. Então, o que será feito são as ações priorizadas. O responsável e o prazo. Eu, inclusive, gosto muito de colocar essas duas colunas, uma do lado da outra, porque essas três primeiras colunas representam a informação mais básica e essencial do plano de ação. O que será feito, o responsável e o prazo. Mas a gente pode continuar preenchendo. Como cada coisa será feita. Então, eu explico, né, por exemplo, on-the-job training. Passar dois a três dias ao lado de cada colaborador do caixa, por exemplo. Então, o como, o onde vai acontecer, onde cada ação dessa vai acontecer, o porquê e o quanto, que é o custo. No caso aqui, todas as ações não têm nenhum custo extra, né? Então, tudo dentro do custo já programado da lanchonete. Por isso que eu coloquei ali sem custo. Tchau! Tchau!